Oi, eu sou o Cauã Reimon. É um prazer estar aqui no Rio de Si. Eu sou apaixonado pelo audiovisual. Vim aqui ver a palestra e reencontrar colegas, encontrar amigos de empresas diferentes, da minha empresa. E, como eu disse, eu vou colocar da melhor maneira. Viva o audiovisual brasileiro e que a gente possa cada vez mais crescer, gerar empregos e entreter e gerar reflexão. Parabéns Rio de Si.